Galera, antes do vídeo começar, mano, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? E aí, fala galera, Microsoft na área, mano, juntamente com quem? Microsoft. Ah, trem doido. Mano, hoje, o meu filho tá passando uns dias aqui, vai ficar uns 18 dias, né, filho? É, não. E depois vai ficar mais 18? 16. São 16? 16. Beleza. E, mano, tem um tempão que eu não trago o Vitor aqui no canal, né, não, Vitor? É. Tem uma cara, não tem? Tem uma fota. Mano, e hoje, a gente vai fazer um desafio muito bacana, eu espero muito que vocês gostem, que a gente tem vários saltos aqui nessa nova ilha. E tá chovendo, ó. Chovendo ainda, vai derrapar tudo, você tá ligado, né? Tudo. Pois é. Então, mano, o negócio vai ser o seguinte, a gente vai fazer um desafio, né, de quem salta mais alto aqui, todos os saltos aqui. É isso mesmo, né? Eu falei direitinho? Falei? Lógico. Ah, então tá bom. Se eu falei direitinho, tá bom. Mano, já deixa o like, não é não? Lê. Se inscreve no canal e o que mais? Esqueceu, velho? E ativa o sininho, mano, pra não perder nenhuma notificação no canal, beleza? Mano, vambora então. Eu vou tirar o pau ímpar. Como é que vai ser? É, parou ímpar. Parou ímpar? Vamos lá, um, eu sou pá. Sou ímpar. Vai, um, dois, três e... Ganhou. Foi senhor? Ah, não, foi eu que sou ímpar. É, eu sei que é ímpar. Então, galera, a gente vai fazer o seguinte. Aqui, ó, você vai pegar essa corrida aqui e vai pular. Aí depois que você pular, eu. Entendeu? Vai lá. Você tem que passar a marcha, você lembra como é que passa a marcha? Vai acelerando aí. Vambora. Vai. Aqui, ó. Aqui, ó. Espira. Ah, meu Deus do céu. Vai. Aí, ó, lá. Dá uma arela lá. Isso. Vai. Quantos metros? Deixa eu ver. Quantos metros? Quantos metros? Qua. 165, hein? Caramba. 165. Será que eu consigo fazer mais? Hã? Não sei não. Sabe não? Fala mais. Vou vencer. Você vai vencer? Ah, então tá valendo. Vamos lá. Eu tô empolgado, hein? Deixa eu subir a serra aqui de novo. Mano. E você, mano? Tá torcendo pra quem? Vitor Soft ou Microsoft? Deixa nos comentários aí, né não, Vitor? É eu. É eu. Mas vai dar o C de qualquer jeito? É verdade. O senhor vai vencer. Se ele estou sento, eu não sei. O senhor vai vencer. Eu vou vencer. Então vamos lá. Vamos lá. Já faz seu merchandising. Fala, galera, vai dar eu. Vai dar eu. Vai dar eu. Vai dar eu. Vai dar... É eu, Berg. Ó, ó. E as... 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 O seu deu quanto? 165. Ó, o meu falhou. Posso ir de novo? Pode. Eu permito. Eu permito. Você permite? É, galera. Sei não, hein? Eu tô achando que eu não vou conseguir fazer o 165, meu. Ele fez o 165. Muito... Muito violento. Pera aí. Tá vendo? Meu fio é gente boa aí. Ó, eu a primeira já deu você. Eu ia rodar aquela hora. Aí, ó. Agora eu vou saltar perfeito, hein? Não, eu só tá indo em linha reta. Ai, mas não pode não? Não. Ó, você fez quanto? 165. 165? Quem foi que levou essa, galera? Foi o Vitor ou foi eu? Apesar que a primeira minha eu dei vacilo, né? Mas vamos lá. Vamos caçar mais um lugar pra gente pular? Só poderia ter perdido se eu não tivesse dado a chance. É, eu poderia ter perdido. Tem essa também. O Vitor deu uma chance pra mim, galera. Vamos aqui, ó. Vamos caçar uma placa de perigo aqui, ó. Essa aqui, ó. Ô, meu Deus do céu, velho. Aqui, ó. Essa aqui. Vamos lá, vamos lá, galera. Fala com a galera. Deixa o like, deixa o like. Deixa o like! Tem que deixar o like, pô. Se vocês deixam nos comentários aí também, galera, um outro vídeo que vocês querem que a gente faça aqui. Eu e o Vitor, né, filho? Só na sua gente. Hã? É! É, é poucas ideias, galera. Hashtag poucas ideias, né, Vitor? Hã? Hashtag poucas ideias. Ó, já tamo na outra quebrada aqui. Ó lá. É aquela descida ali, ó. Como você começou aquela hora, é eu agora, né? Ou não? É o senhor. É eu? Eu fui de primeira, aí depois foi o senhor, aí depois... É. Ou não? Não. É o senhor. É o senhor. Aqui, ó, você vai descendo naquele amarelo lá embaixo. Ah, você vai descendo aí que você vai ver. Ele tá nesse rumo aí. Vai lá. Olha lá, olha ele lá. Vai, 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 vai! Quantos quilômetros? Nossa! 183,99. 183,99. Calma aí, agora é eu. Meu Deus do céu. Ó, ganhou três estrelas, vi. 186,99. Faz de novo como é que é? Motherfucker! Vamos lá. Meu Deus do céu, velho. Essa aqui hoje já tá aprovada. Eu venci. Essa aí você vai vencer? Essa aí eu já venci, já venci. Ah, a outra eu acho que você ganhou também. A outra eu acho que tá vindo. Eu acho que essa aqui vai dar eu, hein? 186, certinho? Nossa, eu fiz três estrelas. Canguru! Vamos lá, agora é eu, hein? Se liga, ó. Já saí catando o pneu. Resolvendo o E.O. É agora. Vai dar eu. Ai, que é de lado, velho. 202! É, eu acho que eu venci um. Um a um. Não, amor. Vamos lá. Ó. Vamos partir pra outra. Deixa eu ver se tem outra aqui pertinho. Ó, aqui tem a área de drift. Aqui, ó. Tem uma aqui, ó. Vamos nessa aqui. Vamos lá. Rapaz, sei não, hein? Acho que vai dar. Não sei o que é que vai dar aí, não. A de lá, se for parar pra analisar. Ó, galera, deixa nos comentários aí. A primeira, eu saí meio de lado. E ele deixou eu ir de novo. Né, filho? Você deixou eu ir de novo. Aí que eu consegui fazer uns pontos. Mas mesmo assim, eu nem sei se é os pontos que ele fez, entendeu? Então, eu acho que é a primeira que conta. Então, eu acho que eu perdi a primeira. Então, vamos lá. Um a um. Eu fiz 202, filho. Você viu? Caraca. Foi estiloso, foi não? Foi. Você ainda foi de lado. Fui de lado. Você viu? Como é que é cheio do... Como é que é? Eu esqueci como é que eu falo também. Nossa. É, você esqueceu? Não, eu esqueci como é que eu falo também. Eu lembro que era alguma coisa assim. Você falou ontem. Falei. Você bota o braço, bota o braço em mim. Mas o braço tem que ser pro lado de lá. Olha lá. Isso, manda a folha. Dá pra fazer do lado de lá. Dá não? Faz do lado de lá, então. Vai do lado de lá. Ah, entendi. Onde é que você achou isso aí? Foi o Natan que me ensinou. Hã? Foi o Natan que me ensinou. Foi o Natan que me ensinou? Foi. Ué, parou de funcionar do nada. Tu viu o áudio? Aham. Ah, eu vou cair, bag. Eu vou cair. Aí. Aí, ó. É eu, hein? É eu, hein? Vai dar eu, hein? Nossa, eu passei por cima da pedra. Nu. Duzentos e sessenta e dois. Você acha que eu venci? Acho que eu venci. Essa aqui foi mais de poça. Essa. Duzentos e sessenta e dois, galera. Você acha que vai dar pro Fido Soft? Deixe meus comentários. Hashtag o quê? Hashtag vai dar eu. Hashtag vai dar eu? Hashtag vai dar eu, galera. Aí, ó. Aí sim. Pera aí. Vamos lá. Essa aqui é a última. Tá empatada. Um a um. Se eu ganhar, levou. Vamos lá. Não, é difícil demais subir aqui, pô. Aqui, ó. Sobe lá, sobe lá. Só que você tem que ir mais devagar, que senão você vai cair. Aí, ó. Você vai subir na serra aí, bem devagarzinho. Vai, vai, vai com tudo. Passa a marcha. Oh, você esqueceu de passar a marcha? Ah, que isso? O quê? Deu 254. Eu fiz quanto? Hã? Eu tô esquecendo, eu não sei. Uai, você tá jogando o jogo ou não tá? Ah, o seu também esqueceu? Eu esqueci, mas você tem que guardar o seu. O meu eu lembro. Ou não? Foi, não. Lembro, não. Ah, então o Wilson tá me xingando. É. Aí, galera. Foi quem que levou isso aí, velho? Que nem eu sei. Deixa nos comentários aí. Você acha que deu quem? Eu acho que foi o senhor. Eu acho que foi o senhor. Você acha que foi eu? Eu, é. Gente, foi esquisito. Foi esquisito. Eu não lembro dos pontos, velho. Tem que me ajudar a lembrar dos pontos, porque você tá com a cabeça melhor. Concorda comigo? Hã? Concordo, concordo. Então, beleza. Manos, então a gente vai ficando por aqui. Fiquem com Deus aí. Até a próxima aí. Falou!